Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe uma novidade que eles lançaram, eu não lembro se foi essa semana, se foi semana passada aqui no Japão, que é essa Coca-Cola aqui transparente, gente, olha só que legal. E eu tava lendo no site que falam, né, que ela é o gosto da Coca normal. Aí eu vou abrir pra mim tá mostrando pra vocês, ó. Eu achei super legal, ela é transparente mesmo, ó. O Júnior achou pra mim hoje no Combine, né, ele trouxe pra mim gravar que eu já tinha pedido pra ele. E ele tava também à procura dessa Coca aqui. E agora vamos abrir. Eu achei que ela não tem o cheiro de Coca mesmo, parece cheiro mais de água com gás, né, agora vamos ver o gosto. Eu achei que ela lembra um pouco o gosto da Coca normal, porém eu achei que o gosto não é parecido. Lembra um pouco, eu achei ela muito doce. E eu achei que ela tem um pouquinho de gosto de limão, assim, bem fraquinho. Mas eu não achei ela parecida com a Coca normal, não. Mas ela é gostosa. Eu tava super ansiosa pra tá mostrando, né, essa Coca aqui pra vocês, porque é algo diferente, né, pra mim é super diferente. E aqui no Japão eles sempre lançam coisas interessantes, coisas bem diferentes, né, bizarras até. E eu resolvi trazer pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, né, pra poder ajudar a gente. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!